Vou usar aqui o orégano. O orégano, gente, olha só que legal. Ele ajuda no combate a fungos e leveduras, tá? Caso seu cãozinho esteja passando por um problema de pele, você pode ofertar o orégano, lembrando que com o auxílio de um veterinário, tá bom? A quantidade é certa. Ele ajuda, gente, na limpeza do trato respiratório do cachorro, tá bom? E ele também, olha só que legal, ele previne a sarna, cães que tem sarna, ele previne. E ele é um ótimo cicatrizante, ele ajuda na cicatrização de algum tipo de machucado, tá? Até mesmo em cirurgia, tá bom?